No vídeo de hoje eu vou ensinar a você três dicas para você manter a sua casa protegida durante a quaresma. Então, simbora! Vamos falar disso logo depois da vinheta. Oi, seja muito bem-vindo. Eu sou Pérola de Manjá, sacerdote e zumbandista. Te convido a acessar o meu curso TudoSobreUmbanda.com e também se inscrever e curtir essa página e também curtir e compartilhar este vídeo para incentivar o meu trabalho. Hoje estamos aí falando a respeito de quaresma durante essa semana quase que inteira. É importante você saber como se proteger nesse período. E aqui eu vou passar três dicas fáceis do que você pode fazer para proteger a sua casa durante esse período. Eu já expliquei em um outro vídeo, não sei se ele vai sair antes ou depois desse, mas já estou explicando a respeito da quaresma, de quais que são os fundamentos e do porquê tudo isso que nós aplicamos dentro da Umbanda. E eu vou começar falando a respeito do dente de alho, que é super fácil de fazer e é bem simples. Para fazer a proteção do dente de alho você vai precisar de um dente de alho, é óbvio, né? Simples, com casca mesmo, não tem problema. Também vai precisar de agulha e linha, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês como que você vai fazer. Olha, a linha não importa a cor da linha e o alho ele tem um grande poder de descarregar ambientes, ele afasta espíritos obsessores e ele também absorve muito energias mais densas. Por isso que ele funciona. Você vai pegar a agulha e aqui na parte da base do alho você vai costurar ele mesmo, olha. Tá vendo? Olha, eu tô passando a agulha aqui dentro do alho. Passei a agulha, o que que eu vou fazer? Eu vou dar um nó, para que ele vai ficar pendurado assim, como se fosse um cordão. Então, eu vou aqui, vou dar um nózinho. Um nó só, não precisa mais do que isso. E aí, aqui, olha, eu vou cortar o que sobrou. Dali, hein? Guardar a agulha. Fica assim, ó, dessa maneira. Um cordão de alho. E o que que você vai fazer? Você vai pegar um prego, qualquer, e vai martelar ele em cima da porta de entrada da sua casa, do lado de dentro. E ali, você vai pendurar o dente de alho, que nem vai estar mostrando aí na imagem. Tá super simples. Deixa o alho ali. Quando o alho começar a secar, em casos, é extraordinário. Tem casos onde fica, literalmente, só a casca do alho, tá? Então, confere. Vai colocando a mão, porque às vezes parece que o alho tá intacto. Que não aconteceu nada com ele. Aí, quando você vai ver, é só a casca com o formato original. Portanto, pega nele, vai dando uma verificada como que ele tá. Às vezes, ele tá leve demais, você já percebe que ele já secou inteirinho por dentro. E não sobra nada do alho. Não deixa mal cheiro, não deixa nada. Mas, o alho absorve tudo. Essa é a primeira super fácil. Se você achou que tá fácil, deixa aqui embaixo um coraçãozinho verde, pra eu tá sabendo. Tá bom? Agora, a outra técnica que é muito importante. Quando você está no período da quaresma, muitas pessoas acreditam que os espíritos estão à solta, né? Todos os espíritos estão à solta. Então, a gente tem uma espécie de proteção voltada pra pai Ogum. E nessa proteção, a gente faz uma ritualística que corta todas as energias ruins. Corta tudo que é de mal, que exista naquele ambiente. E como que você vai fazer este ritual? E o que você vai precisar pra fazer esse ritual? Você vai precisar de uma madeira, do tamanho que for melhor pra você. Tá? Uma madeira. Também vai precisar martelo e prego. Que eu tenho aqui, tô com o meu aqui quebrado, mas tô com o meu aqui. E também, duas folhas de espada de São Jorge. Eu peguei duas folhas pequenas pra que ficasse mais fácil pra gravação. Porque se não as folhas iam ficar cruzando e atravessar a tela toda, ia ficar difícil pra mim. Eu estou com o meu pulso aberto. Então, eu não estou conseguindo segurar muitas coisas. Mas, eu vou exemplificar aqui pra vocês. Você vai pegar a madeira e, em cima de uma superfície, você vai posicionar as duas espadas, assim, cruzadas, em cima dessa madeira. Elas fazendo esse X. Parecendo uma tesoura. Porque, justamente, é pra elas cortarem todo o mal. As pontas das espadas têm que estar apontadas para o mesmo lado. Olha, aqui eu já estava colocando ao contrário. A base apontada pra cá e as pontas, assim. Tá certo? Então, aqui no meio, você vai colocar o prego. E vai martelar até que essas espadas fiquem presas nessa madeira. Eu vou fazer aqui e já mostro pra você. Eu não bati mais o prego aqui, porque essa madeira é muito fina. Então, ela vai atravessar, tá? Mas, você pode bater um preguinho menor, não importa. Eu só tinha o prego desse tamanho. Então, vai assim mesmo. Então, prendeu elas. Esse amuleto de proteção, você vai pendurar ele do lado de fora da porta de entrada da sua casa. Em cima. Então, se der pra você colocar alguma coisa pra dar suporte, uma cordinha, colar aqui atrás, uma cordinha. Só pra você poder pendurar na porta do lado de fora. É ótimo. Isso daqui vai cortar qualquer energia ruim que queira adentrar dentro da sua casa. Tudo que tiver carregado com energia ruim, isso aqui vai cortar e vai impedir com as forças de Pai Ogum. Tá gostando? Foi facinho esse também? Se esse aqui foi fácil, também deixa outro coração verde aqui embaixo. Agora, vamos ao terceiro ritual que você pode fazer, que é muito fácil. Inclusive, eu deixei por último porque vou me sujar inteira. O terceiro, você vai precisar de um carvão vegetal normal, um copo e também de água. Não vou mostrar água porque todo mundo sabe que é água, né? O que precisa? Precisa que esse carvão, ele seja pequeno o suficiente pra entrar dentro do copo, olha. Ele fica aqui embaixo. Porque às vezes o carvão, ele é tão grande que por conta das laterais do copo, ele não tem a possibilidade de afundar. Então, assim, eu conferi aqui. Esse carvão, ele cabe aqui no fundo desse copo. Eu tô evitando de pegar pra não sujar a minha mão, ok? Daqui a pouco que eu vou sujar. O que que você vai fazer? Você vai colocar água neste copo. Eu trouxe aqui uma água. Vou despejar aqui no copo. Não tem segredo, né, gente? Despejar água no copo não tem segredo. Despejei a água nesse copo. Daí, o que que você vai fazer? Você vai colocar o carvão no copo. Ok. Ó, o carvão flutua. Tá vendo? Esse copo tem que ficar atrás da porta de entrada da sua casa, do lado de dentro. Você vai colocar ali no chão mesmo. Não precisa pôr em cima de mesa nem nada. Põe no chão atrás da porta de entrada da sua casa. O carvão, ele tem propriedades atrativas. Ele traz energias negativas. Ele se carrega. Ele absorve essas energias. Por conta das suas propriedades mesmo. E depois, quando ele estiver muito carregado, o que que vai acontecer? O carvão, ele vai afundar e vai ficar aqui no fundo. Mas, Pérola, é óbvio que o carvão na água, ele vai absorver a água, vai ficar pesado. E por conta disso que ele vai afundar. Sim, sabemos que cientificamente, moleculamente falando, não sei se existe essa palavra, isso vai afundar por coisas óbvias. Porém, o que ninguém sabe explicar é do porquê. Que quando o ambiente, ele está tendo uma casa onde as pessoas estão brigando muito, esse carvão afunda mais rápido do que num ambiente onde as pessoas estão brigando pouco. É coisas que a ciência não consegue explicar. Por quê? Que num ambiente que está mais carregado energeticamente, ele afunda mais rápido. E num ambiente que está mais leve, ele afunda mais devagar. Já aconteceu de ficar um mês inteiro esse carvão não afundar na minha casa. Enquanto, teve vezes que o carvão, ele afundou no mesmo dia. Então, aí depende do que a pessoa acredita. Esse carvão vai absorver todas as energias. Depois disso, água corrente. Joga dentro do vaso, que é o melhor local, teoricamente. Mas, se não tiver como, joga num pé de uma árvore, numa mata, sabe? Em algum local que seja da natureza para ser absorvido e para ser reintegrado ao meio ambiente. Então, essas são as três dicas que eu tinha aqui para ensinar para você de como você pode proteger a sua casa. É claro que existem muito mais outras coisas que dá para ser feita, mas só que a gente precisa aqui ter um conteúdo mais dinâmico. Então, deixa o like nesse vídeo. Muito obrigada. Muito axé. E até o vídeo de amanhã.